Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é terça-feira, na oitava da Páscoa, dia 19 de abril. O Evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Agora, diante do túmulo vazio, Maria chorava angustiada, centralizada, que estava apenas na sua dor e impotente diante do que presenciava. Ela ainda não compreendera aquilo que Jesus já havia revelado aos seus discípulos, que morreria. Mas no terceiro dia, teria novamente a vida. Por isso, mesmo diante da presença dos anjos, mensageiros de Deus, ela continuava se lamentando. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Maria Madalena não conseguia nem reconhecer o próprio Jesus, que de pé, diante dela, lhe falava e questionava sobre o motivo do seu desespero. Queria ter o corpo de Jesus morto. No entanto, Jesus estava vivo e ressuscitado diante dela. Essa atitude de Maria representa a nossa imagem quando nos deparamos com as situações trágicas da nossa vida e também só choramos e lamentamos sem perceber que Jesus está muito junto de nós e nos questiona. Por que choras? A quem procuras? Se pararmos para refletir, iremos perceber que choramos angustiados pela nossa falta de fé e de confiança na palavra do Senhor. Estamos sempre procurando por alguém que já está muito perto de nós. No entanto, não percebemos a sua presença, porque estacionamos na dor e no sofrimento. Mesmo conhecendo as Escrituras e tendo ciência das promessas de Deus, sabendo que Cristo ressuscitou e que nos deixou o seu Espírito, nós choramos sem esperança. Quando olhamos somente para as aparências, temos dificuldades de enxergar as coisas de Deus e os sinais que Ele nos dá nos momentos cruciais da nossa vida. O mundo espiritual está tão perto de nós e somos incapazes de percebê-lo, concentrados que estamos em prestar atenção às coisas e às pessoas que nos rodeiam. Assim como Maria Madalena, nós também confundimos a presença de Jesus com a presença de outras pessoas e, por isso, passamos por instantes de incerteza e desilusão. Estamos vivendo o tempo pascal em que recebemos a graça de ver Jesus, de caminhar com Ele, de fazer refeição com Ele, por meio da Sua Palavra. Não podemos perder tempo olhando para o túmulo vazio da nossa existência. Jesus está, mais além disso, está no nosso coração e está ressuscitado. Amém. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger, ao Seu lado para Te acompanhar, acima para Te iluminar, dentro do Seu coração para Te santificar e a Sua frente para Te guiar. Que dessa bênção de Deus, toda morou sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. 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 Amém.